Qual foi a conversa agora no vestiário depois dessa eliminação? Sabemos que é uma eliminação muito dolorosa, todos os jogadores sentiram isso. Felizmente faltou aproveitar as oportunidades que tivemos, mas agora tentar assimilar um pouco, que é difícil ainda de aceitar essa derrota, essa eliminação, voltar com a cabeça firme para São Paulo, procurar se dedicar mais, trabalhar mais e focar porque ainda tem o restante do ano. Sabemos que o brasileiro está sendo muito difícil, uma situação também um pouco delicada, mas vamos procurar dar a volta por cima. Como lidar com tantas críticas, Bidu, com relação ao seu futebol por parte do torcedor? Trabalho. Acredito que a crítica, o resultado tem que ser demonstrado depois de muito trabalho. Infelizmente não está sendo um momento bom, mas agora é tentar erguer a cabeça, trabalhar mais, trabalhar dobrado e procurar mostrar os resultados mais para frente. Bidu, há um sentimento de fim de ciclo no vestiário? Não. Sabemos que foi uma derrota muito dolorosa. Como falei, nós jogadores sabemos que nós não entramos em campo só por nós, mais de 30 milhões também, que estão nos apoiando independente do Estado, do país. Como falei, é difícil assimilar, mas agora é colocar a cabeça no lugar, procurar acertar os erros e trabalhar dobrado. Bidu, quando eu falei da aposentadoria, como você vê essa situação, se você está preparado para ser titular do Corinthians Absoluto? Sobre isso não comentei com ele, não parei para conversar. Como falei, vamos esperar agora baixar a poeira e ver o que vai ser daqui para frente.